Entra dia e sai dia, são sempre os mesmos comentários. Gado, 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 gado. Mas eu não vou deixar vocês fazerem bullying comigo, não mais. Eu cresci, agora eu não sou mais um moleque gado, agora eu sou um homem de verdade. Eu tenho pelo no peito, eu tenho barba na cara e agora eu sou um Shed Wolf. O que eu tô fazendo, cara? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, manos, curtiram a introdução. Mas enfim, caras, o tópico do nosso vídeo de hoje vai ser sobre gado e todo esse tipo de coisa. Olha só que legal. Porque assim, eu noto que gado é um assunto bem recorrente aqui no canal, tá ligado? Tipo, recorrente é eufemismo, cara. Cada vídeo que eu posto tem sempre algum comentário de alguém me chamando de gado. Tipo, todo o santo dia. Eu acho que eu bati o recorde de pessoa que é mais chamada de gado em toda a internet, mano. Porque não é possível, cara. Mas enfim, caras, pra começar a tocar nesse assunto aqui, eu tenho que falar que eu não vejo problema nenhum em você ser gado, tá ligado? Tipo, se você elogiar uma garota ou pagar um lanche pra ela, pra mim tá tudo bem, tá ligado? E eu só queria deixar isso claro porque eu acho que esse tipo de meme é aquele meme que meio que já foi longe demais, tá ligado? Porque assim, mano, chegou a um ponto que se você falar oi pra uma garota, alguém vai chegar pra você e vai falar que você é gado, tá ligado? Tipo, é sério, é sério. Chegou a um ponto que se você ver uma garota sendo assassinada na sua frente, é melhor você deixar ela ser assassinada, mano. Porque se você salvar ela, o assassino vai olhar pra você e vai falar na sua cara que você é um gado, mano. Mas é claro que pra tocar nesse assunto, eu tenho que falar também dos caras que são realmente gados, tá ligado? Tipo, eu acho que o maior rebanho de gados possível que você pode encontrar, creio eu, que tá no Discord. O Discord é tipo, naquela rede social onde você entrou uma mina na cal, tá ligado? E você tá num servidor, vai sempre ter alguém pra falar Nossa, essa voz é tão bonita, uuuh, nossa, você deve ser tão gata, hum, hum, quer namorar comigo. E tipo, eu entro pouco em cal no Discord pra ser honesto em server e eu já vi muito isso acontecer. É algo que a esse ponto já virou uma epidemia, tá ligado? Gados estão por toda parte e isso se tornou uma pandemia maior que o próprio coronavírus. E na minha opinião, eu acho que pior do que você betar e grow no Discord, mano, é você comprar pack de grow. Tipo, sinceramente, cara, se você compra pack de grow, eu acho que em algum ponto da sua vida você errou, tá ligado? Eu não tô tentando interferir nos negócios de packs por aí, não me levem a mal. Tipo, eu sei que a máfia dos packs podem vir e, sei lá, atirar nas minhas costas enquanto eu vou ao supermercado. Mas é sério, mano, se você compra pack de grow, você é muito gado, cara. Você é simplesmente o ser mais gado que já existiu na face da Terra. Eu não tô te julgando, mas eu tô falando pra você que se você faz esse tipo de coisa, mano, você é mais gado que eu. E olha que a esse ponto eu já sou o maior gado da internet. E, sinceramente, esse é o outro tópico que eu quero falar nesse vídeo. Eu nunca entendi por que todo mundo me chama de gado, tá ligado? Eu nunca, nunca entendi esse meme. Eu acho que foi por causa do web namoro, pra ser honesto. Desde lá, eu nunca tive um dia de sossego, mano. Desde que eu falei ao público que o web namorava, eu virei o maior meme da internet. E, pra ser honesto, cara, tudo bem se você me chama de gado por mim ter web namorado. Mas, eu nunca comprei nada pra nenhuma garota. Então, eu acho que eu sou menos gado que muitas pessoas por isso, tá ligado? Haha, você já comprou nito pra uma garota no Discord, mano? Parabéns, você é mais gado do que eu. Mas, pra ser honesto, eu tô olhando um pouco aqui do meu canal. Eu acho que eu meio que abracei esse meme de ser um gado, tá ligado? Porque tem um vídeo que eu fiz há um ano atrás, que se chama Em Defesa das E-Girls. Sinceramente, esse deve ser o pior vídeo do meu canal, tá ligado? Porque eu nem lembro de ter gravado esse vídeo. Eu não lembro do processo de produção pra ele. Eu lembro que eu liguei o microfone e comecei a falar que eu gostava de E-Girls. E eu acho que, atualmente, minha opinião mudou um pouco. Mas, o ponto que eu tô tentando chegar aqui é que... Eu, pessoalmente, acho que esse meme chegou meio longe demais, tá ligado? Porque uma das minhas experiências que eu tive com esse meme, que foi uma das mais estranhas, que eu acho que eu já presenciei aqui. Uma vez, eu tava conversando com uma garota no Instagram. Tipo, nada demais, papo de boa. E, por ser um papo de boa, a garota estranhou, tá ligado? Ela mandou uma mensagem assim. Nossa, Wolf, você não é tão gado quanto eu pensava. Você poderia ser mais gado comigo, então? Chegou o ponto em que as pessoas realmente acham que a minha persona é ser um gado, tá ligado? Tipo, elas acham que, se eu não estiver gadando 24 horas por dia, algo de errado tem comigo. Tipo, nossa, o Wolf não tá gadando o My Girl, mano. Eu acho que ele deve estar doente, mano. Ou algum espírito possuiu ele. Porque, pá, esse aí não é o Wolf, mano. Pode sacrificar. Então, é, manos. Eu nunca, de fato, entendi por que vocês me chamam de gado. Por favor, me deem uma explicação nos comentários. Mas, pra mim, concluir esse meu vídeo de hoje. Tudo que eu tenho pra falar aqui é que... Não tem nada demais em você ser um pouco gado, tá ligado? Tipo, se você tá gostando de uma garota e quer dar em cima dela e esse tipo de coisa. Tudo bem, você tem um passe pra ser gado aí. Mas, eu acho que tudo tem seu limite, tá ligado? Se você é aquele tipo de cara que não consegue ver uma garota em um server no Discord. Que você já tem que betar ela. Você precisa de terapia, cara. Sinceramente falando. Então, tudo que eu tenho pra dizer aqui é que... Se você quiser ser um gado ou tá atrás de uma namoradinha, tudo bem. Só que, meio que, tente se controlar, tá ligado? Meio que, controle-se. Porque, é sério, mano. Seus hormônios ainda vão te levar à falência se você continuar comprando esses packs de e-girl por aí. Mas, enfim, ó. Eu só queria expor esse meu pensamento que eu tenho já há um tempinho. Eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Então, acho que vale a pena. É um tópico que vale a pena comentar. E, se você quiser me chamar de gado nos comentários, fique à vontade, tá ligado? Eu já abracei esse meme, mano. Já tá comigo. Jesus, eu botei até na descrição do meu canal, pra vocês terem noção. Mas, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta também sobre toda a sua opinião sobre essa cultura de ser gado e esse tipo de coisa. Eu gostaria muito de ler. E compartilha esse vídeo pro seu amigo gado, que eu acho que ele merece ouvir umas verdades, tá ligado? Mas, enfim, se vocês me dão licença agora, eu tenho que acabar de jogar o Resident Evil 8. Porque, uh, ah, Lady Dimitrescu, me pegue, me possua. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu vou lá jogar. Tchau. 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 Tchau.